Fala galera, daqui. Hoje eu tô aqui com o Stevezinho e com a Nancy que eu vou estar jogando hoje. Eu vou estar jogando basicamente com os dois sobreviventes aqui do Stranger Things. O mapinha do Hawkins e Stranger Things aí, que é o mapinha que vai sair agora no mês de novembro. Como eu tinha falado antes, eu vou trazer uma série de vídeos aí jogando no Hawkins. E eu queria trazer mais um jogador de serve. Hoje basicamente eu tava jogando com meus amigos e foi bem divertido as duas partidas. Bom, bora pra partida. A gente tá no Laboratório de Hawkins. Nice, segundo gen feito. Eu vi alguém gemendo aqui, Azarinha. Eu vou curar ela. Nice. Ah, ele acabou derrubando o Fox ali. Eu vou ver onde que ele vai enganchar pra eu já salvar ele. Tá, ele enganchou aqui do lado. E vazou. Bom, vou só salvar ele. Prestar calma de Librains. Nossa, que lance feio, mano. Bom, vou tancar pra ele. É um pinhead de Franklins, né? Pra variar. Meu Deus. Não é pinhead. Eu acho que ele me largou. Não tenho certeza. Não, ele tá ali em cima. Ah, ele quitou. Ele perdeu a noiné e quitou. A gente tá no Laboratório de Hawkins. De novo, de novo. Olha que ela nem se dizia, mano. Ela nem se dizia muito bonitinha, né, cara? Olha, olha. Olha, é um pinhead, cara. Tá bom. Espero que não seja o mesmo. Espero que ele não quite. Bom, não é o mesmo que esse aqui não tem ruim, né? Menos mal. Nossa, eu dei de cara com o meu amigo. O que ele tá fazendo, cara? Meu Deus. Nossa, é um pinhead assustado. Cadê ele? Rapaz. Nossa, ele tá muito rápido. Ok. Ele tá com ela de quando você usa o ambiente pra quebrar. Nossa, ele deu a volta. Ele tá com aquele lado um roxo de quando você usa o ambiente pra quebrar. O ambiente, a principal não é, com a gente salva muito forte, velho. O que é isso? É legal, o cara parou, né? A gente não é, com a gente salva muito. Meu Deus do céu, o cara é o fim disso que tá épica pra tonelar. Ele vai vir só em mim, ele quer muito me tirar do jogo por algum motivo. Eu tô tranquila. Apesar de eu tá com um playfinger, eu acho que dá pra segurar bem. Ainda, mas que a Yui vai querer tancar aqui pra mim. Bom, cadê o pinhead, né? Tá ali. Bom, eu tenho que me arremendar, velho. E vai continuar vindo em mim. Eu só vim pra cá. Vou ir pra essa salinha aqui. Nossa senhora. Vou dropar isso aqui. Mano, o cara tá me atrapalhando o fim, velho. Eu vou dropar tudo isso aqui. Se ele for ficar aqui, essas palchas são bem fortes, dropadas. Nice, ele errou. Ele quebrou essa palcha aqui agora. Ele não tá aqui. Ele quebrou a outra ali. Vou só tentar vazar pra cá. Ele tá dormindo. Ah, ele me viu. Errou agora. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Essa salinha aqui é bem boa. Não é que eu só caio. Não tem o que eu vou fazer aqui, não. E acabou. Eu acho que o meu plaything, ele tá me dando face camp de novo. Legal, velho. Cara, me ama. É isso. E ele bateu antes do BT. Então tá safe. Vamos só pra ir pra cá. Deixa eu ver uma coisa. Eu não tenho DS, velho. Então não ia ser a melhor ideia de todas. Eu entrar no armário. Eu não sei pra onde que ele foi. Eu acho que ele me perdeu. Nice. Nice, ele me perdeu. Vou procurar um totem pra ver se eu consigo me curar, velho. Nice. Vamos ao winner agora. Aliás, eu vou deixar eu me curar. Se eu tiver ainda, eu posso usar mais tarde. Nice. Bom, vamos pegar algum genio agora. Pra mim, a gente tá com a... Ah, neg. Bom, tem um gerador aqui. Ah, não dava, velho. Ele pegou virado pra lá. E ele tem... Ele tem... É... A partezinha de bloquear o genio do Ghostface. Ele não teremos. Não, não dá pra cegar ele. Bom, provavelmente ele vai querer vir em mim, porque eu já morro. Mas eu segurei ele tranquilo aqui nessa sala. Aqui... Infelizmente, eu vou ter que lupar aqui no gancho, velho. Não tem muito o que eu fazer, não. Não tem muito o que eu fazer, não. A corrente. Cegar ele. Pra mexer que ele vai ter a corrente de novo, né? Ai, velho. Aqui eu vou morrer. Polinha, hein, Red. Agora polinha. Nice. Ganhou todos os 50 e 50. Bom, eu acho que ele tem na Red. Ele tá bem rápido. Não, vamos ver. Vou só vazar, então. Deixa eu ver onde eu consigo chegar. Pode que aqui está muito ruim o rmg para mim, velho, essa sala aqui, se tiver alguma coisa, isso aí vai tancar para mim, tá linda, velho, que caras boas, velho, bom, espero que o portão seja esse, a navega seja esse, não, esse portão não está aberto, porque não está fazendo barulho, nossa, sério, eu me enrosquei tudo aqui, agora, vamos aí, se você é, tem que, provavelmente eu vou cair, porque não tem muita coisa para cá, velho, Nossa, se tancaram de novo, ai, velho, nós, só vai tancar mais uma, aqui, esse portão não está aberto, cara, não tem nenhum portão aberto, mano, o cara quer muito me matar, velho, o vídeo deixa em paz, bro, é, aqui não tem muito o que eu vou fazer, aqui é só ficar aí, é isso, deixa, é, aqui é, aqui é, aqui é a viviante, é, aqui é wiúne, é! Tchau, tchau.